Galera, faz muito tempo desde que tivemos alguma informação real sobre o CS2 e nesse final de semana está acontecendo a IM Dallas, um campeonato lá nos Estados Unidos e antes ali da grande final com o showmatch e tudo mais, a gente teve um vídeo publicado no canal DSL com uma possível data de lançamento do CS2 e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não está inscrito, é muito importante para apoiar o conteúdo que eu trago aqui e também você ficar por dentro de tudo que está rolando. Eu vou tentar cobrir, né galera, como sempre, o lançamento dos games e o CS2, quem sabe está quase chegando, a Valve prometeu para Summer 2023, para quem não sabe, Summer 2023 é o nosso inverno aqui no Brasil, dia 23 de junho começa e vai até o dia 23 de setembro, é mais ou menos essas datas, Então dá para a gente esperar um lançamento nesse meio aí? Vamos conferir nesse vídeo aqui, então vem comigo e vamos nessa! Então galera, o vídeo que eu estou falando ali na introdução desse vídeo aqui é um vídeo que foi postado no canal oficial da ESL, então é algo confiável, digamos assim. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo em questão, que é o vídeo que tem o seguinte título, a data de lançamento do CS2 e uma interrogação, né? Vamos ver o que rolou nesse vídeo aqui, que a galera está animada, inclusive a descrição aqui do vídeo, né? Está escrito o seguinte, quem sabe o que sobre o lançamento do CS2? As interrogações, o interrogatório está esquentando, mas a pergunta continua, permanece. Quando ele vai ser lançado? Quando está saindo? Enfim, vamos lá. Deixei as legendas aqui sendo geradas automaticamente, tá galera? Para quem não manja inglês, tem legenda em inglês, tem legenda em português também, vamos lá. Nós estamos no processo de fazer a rebuild, eu acho que você entende. Impressive performance no dia, o que foi mais impressionante, é o inconspicuoso trai que você deixou atrás. Você não pode ajudar vocês, você? Virtual? 47 kills, 23 dias, ou eu diria, 4, 7, 23. Opa? Eles estão ahead de schedule, não eles? Guys, o que você está falando? Enough com essa b****! 4 de juli, 2023! O dia de cS2 de lançamento de lançamento! Jesus Christ. O momento depois, galera. Onde você está? No botão. Right. Você vai ser um botão toda a sua carreira? Não realmente. Well, you see, that's where my friend comes in. Maybe, you tell us what you guys know. Maybe my friend, he talks to Marco. Maybe, next time, randomly, you find yourself on top of that boost. Maybe you get yourself a couple of extra drops. Opa! Maybe you become the star. Aí, é da hora, hein? O Madden vai ficar tentado. O cara vai fazer trabalho sujo pra esse. Eia, good to see you, man. You're more comfortable. Can I get you something? Olha o menino maionese aí, velho! A little Kool-Aid. Now, Ilya. What's this? You're those talks after the merger final. What did you say? I think he said I need you to get a couple of caster cams. I had a colleague run an in-depth statistical analysis of your hours post-major. Your hours are down! Opa! You're playing the Devumperville! And I fucking know it! Tell me what you know! Fine. Fine. I admit it. I've been playing. World Classic. Hardcore mode. The memories. The nostalgia. Nostalgia? You weren't even fucking born when WoW was released! Next! That's kind of so much to boh, man. Quite the expert when it comes to the workings of the Source Engine, aren't you? Suspiciously so. I was thinking, finding an Xbox smoke two days after CL underscore showpods is removed from the game, using six decimal places on a mouse sensitivity console command, now I think there's two types of people that can do something like that. Someone with a special connection with Valve, or a dev themselves. So, which one are you? I heard about your little, whatever this is, and it got me thinking, wasn't it you two who had flown out to Seattle by Valve? Wasn't it you two who then kept quiet for months without a peep? Wasn't it you two who were wineed and dined by Gabe and himself, gold coating steaks and champagne to us all around? So, boys, when's it coming out? Pronto, galera. Como vocês puderam perceber, esse vídeo é uma sátira. Até pra esse final aqui, nessa interrogação. Coming? Cadê a data? Ninguém sabe, né, galera? Pelo amor de Deus, a Valve não divulgou, só que realmente seria lançado entre o Summer 2023, né, galera? Que é aí as datas que eu falei lá no início do vídeo, 24 de junho a 23 de setembro. É o nosso inverno. Pode ser lançado a qualquer momento dessas datas. E a Valve, com certeza, vai divulgar isso. Quem sabe, né, galera? A gente tem aí, chegando agora, a Summer Game Fest no dia 8. E nesse dia 8, a gente pode ter nesse evento, que é um dos maiores dos games. É como se fosse a E3 de antigamente, galera. Tá substituindo a E3, né, bem dizer? A gente pode ter a Valve lançando alguma coisa lá? Vamos torcer por isso. Eu acho bem difícil, mas dá pra gente esperar alguma coisa, quem sabe, tá? Vamos lá, galera. A data de lançamento aqui do vídeo em questão que eu comentei lá no início. E por que eu falei isso? Muita gente, eu tô vendo muita gente mesmo da comunidade do CS aí achando que essa data é verdadeira, mano. A data aqui, ó, do freg do device. Tá de brincadeira, gente? Cadê? Tá de brincadeira? Como que alguém acha que isso aqui é real, velho? Pelo amor de Deus, só... Aqui, ó. Contra a Cloud9, mano. Agora na IMDallas. Foi uma das partidas da fase de grupos. 47 barra 23. 4 de julho de 2023. Parabéns pra quem acredita nessas abobrinhas, viu? Vocês estão de parabéns, galera. É muito papo furado. E eles fazem um vídeo aqui totalmente de sátira, cômico pra caramba. Da hora demais. E, inclusive, o Spanje e o Machine, que é os dois policiais ali, mano, estão mandando bem demais na atuação também. Tá da hora pra caramba. Não foi só esse vídeo em questão, né, que a gente teve divulgado aí pela ESL. A gente teve o Counter-Strike 2 Inovações. Vamos dar uma conferida aqui. Às vezes o pessoal perdeu, acabou não vendo, né? Vamos lá. Nós ouvimos muito sobre isso nos últimos anos e aconselhamos que isso tem feito a meta e o Counter-Strike profissional um pouco estranho. Nós estamos procurando manter a meta emocionante e encorajar riscos. Então, nós estamos introduzindo longa antecipadas... Esse vídeo ficou exatamente igual aos que a Valve fez quando lançou aqueles três lá, realmente reais, né? Realmente reais, até ambívio. Mas sobre os S2. Exatamente igual, mano. O modelo é o mesmo. E essa primeira parte ali da recompensa, pô, é crível, né? A gente olha aquilo ali, parece verídico. Aí começam essas Zeus aí na onda de choque e na fumaça, velho. Aí você já começa. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Nanotec! Olha aí, ó. Virou Crysis agora, né? Quem jogou sabe. Virou Crysis, velho. Rotações, hein, ó. Mais novidades. Ó, 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 ó. Vai que vai. Pronto, chegou de carro ali na B. Mano. Ali, ó. Eles não sabem. Pode estar ali no inverno. É, ó, os bairros caindo. Destruindo o Rainbow Six. Chegando aí, ó, de Monster Truck. Olha lá, ó. Magnífico, né, galera? Counter Strike 2. Comente abaixo. Olha só, galera. Comente aí abaixo no vídeo para 99% de chance. Antes de ter o acesso do beta. Olha a cara de palhaço aí. Galera, SL fazendo as pegadinhas. Só fazendo vídeo de zoeira. E é isso que a gente trouxe nesse vídeo aqui, galera. O pessoal gosta de fazer aquele clickbait, né? Mas eu trouxe aqui uma informação real para vocês. Que é a do lançamento do Summer 2023. É algo que a gente já sabia desde o princípio. Quando o CS2 foi anunciado, né, galera? E, infelizmente, a gente está tendo aí um abandono da Valve. E não só no CSGOM, como no próprio CS2. Poderiam ter adicionado mapas novos lá para a gente jogar. Para quem tem acesso, né? Eu não tenho. Mas poderiam. Poderiam dar acesso a mais pessoas também. Porque nunca mais eu vi alguém ganhando um acesso novo, por exemplo. O jogo lá está abandonado. Ninguém nem joga, galera. Porque o pessoal ou não gostou do jogo, entre aspas. Ou não quer ficar jogando só D2, mano. É simples. E, sinceramente, se eu tivesse o jogo. Provavelmente eu faria uma live extra na semana aí. Com a galera jogando todo mundo, entendeu? Mas a gente não tem, né, galera? Então é meio zoado, velho. Que a Valve deixe isso acontecer. E é uma empresa gigantesca. A gente sabe que eles são responsáveis no que eles fazem. Mas a gente também sabe que eles não estão nem aí para a comunidade, né, galera? Eles fazem lá no cantinho deles, no tempo deles. E vai fazendo. É assim que funciona. Bom, galera. É isso aí, então, para o vídeo de hoje. Teve também mais um vídeo no canal da ESL que foi as promessas do presidente Stana para o CS2. Galera, oferecendo ali drops de CS2 para a galera. Servidores com 256 tick-haste. Olha só. Olha a mirabolância. É só vídeo de zoeira da ESL. E aí muita gente estava crendo que aquilo ali da data de lançamento era verdade. Quando, na verdade, foi só o freg do device na série contra a Claudinei. Pô, galera. Pelo amor de Deus. Como é que alguém acha que isso aí é verdade, velho? Não é possível, mano. Não é possível, viu? Vocês estão vacilando, galera. Tem que ficar esperto, pô. Vídeo da hora pra caramba no final das contas. É bonito. Bem feito. Isso eu não posso negar. Mas, galera, é isso aí pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. E se vocês gostaram, não se esqueçam, como já falei lá no início, se inscreva no canal. E também, vire membro. Virando membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Eu vou indo nessa, ficando aqui por hoje. Valeu, um abraço, galera. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí